Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília, onde o ministro Ricardo Barros anuncia novos recursos para o fortalecimento da atenção básica no sistema único de saúde. Vamos acompanhar. 250 agentes e técnicos de enfermagem. Bom, como vocês sabem, nós temos investido muito na atenção básica. Jurandir, aqui é o Jurandir, aqui é o seu lugar. Registrar a presença aqui do Jurandir do Conas, o Mauro Junqueira do Conasens, nossos secretários, Francisco Adeilso, Jonsalame do Dab, Cláudia. Então, o assunto aqui hoje é resolutividade na atenção básica. A resolutividade na atenção básica é fundamental. Vocês sabem que a nossa meta é resolver 80% de todos os problemas de saúde na atenção básica, no posto de saúde, como a gente chama. Nós temos, para isso, um grande investimento que está sendo feito para a ampliação da estrutura, qualificação e número de equipes disponíveis para a atenção básica. Então, nós fizemos a nova PNAB, vocês lembram que foi pactuado na Comissão Tripartite, a nova política nacional da atenção básica. Hoje, avançamos com a lei que o presidente Temer sancionou sobre as atribuições dos agentes comunitários de saúde, que caminha na mesma direção de qualificação e de resolutividade, portanto, o que nós queremos. Queremos um agente comunitário de saúde que, na visita domiciliar, tenha resolutividade. Que a visita que ele faz em cada casa, ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. Então, vai medir pressão, vai tirar glicemia, vai fazer um curativo, vai fazer um procedimento que seja compatível com a sua formação. Então, muitos técnicos, nós estimamos que de 20% a 30% dos agentes comunitários de saúde e de endemia já têm formação técnica de enfermagem e estamos disponibilizando agora 250 mil cursos de técnicos em enfermagem pagos pelo Ministério da Saúde para qualificar a atenção básica. Então, dos 352 mil agentes de saúde, 250 mil terão a oferta de vagas neste momento para a sua qualificação. Este é o anúncio que nós estamos fazendo hoje. O investimento é de 1 bilhão 250 milhões de reais na formação e na qualificação dos nossos agentes comunitários que são tão relevantes para a nossa política de atenção básica. O Ministério da Saúde publica o edital para o credenciamento das instituições. O preço vai ser fixado em 5 mil reais por curso. As instituições por aluno, por curso, por cada aluno cursando o curso. E todas as instituições que desejarem se habilitam nesse credenciamento, o agente comunitário vai entrar no nosso sistema da UNASUS e vai escolher qual daquelas entidades que estão oferecendo o curso é mais conveniente para ele, que ele é mais próximo da sua casa ou onde ele tenha mais facilidade de poder se qualificar como técnico de enfermagem. São 1.800 horas de curso. Esses cursos duram em torno de dois anos, pouco mais, pouco menos, cada curso. E nós esperamos o mais rápido possível que todos os nossos agentes comunitários estejam formados. Aqueles que não têm ainda o segundo grau, como chama? Fundamental e médio. Quem não tem o ensino médio, trocou de nome do meu tempo. Então, quem não tem ainda o ensino médio, ou não tem o fundamental, porque temos agentes que não têm o fundamental, vão ter que fazer o supletivo, se preparar para depois se inscrever. Deputada Carmen Zanotto, senta aí por aqui, vem para cá. Os cursos terão, os nossos agentes com esta qualificação vão poder, como eu disse, ser mais resolutivos, qualificarem melhor a sua atenção. Nós temos que lembrar que são 300 mil agentes comunitários de endemia, 350 mil, é muita gente. Imagina, 350 mil pessoas visitando várias casas todo dia. Então, a gente está falando em acompanhamento de, nós estamos falando em acompanhamento de doentes crônicos, que, certamente, com este tipo de atendimento, vamos evitar que eles agravem, vamos evitar o desconforto para o paciente e custo para o sistema, porque eles não vão internar, não vão ter o agravamento do seu processo. A Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, fará o monitoramento da formação dos profissionais, haverá um sistema eletrônico para o gerenciamento desse processo, e o Ministério fará, evidentemente, as visitas técnicas para a viabilização dessa formação. Os agentes estão em 5.507 municípios, que têm agentes comunitários de saúde, cobrem 128 milhões de brasileiros, porque nem todos os municípios têm agentes de saúde da família em todas as áreas, e os agentes de endemia visitam 77 milhões de imóveis para o seu trabalho. Lembrando que nós estamos propondo agora, e aprovamos na PNAB, que o agente comunitário de saúde e de endemia tem as mesmas atribuições. Então, o agente de saúde olhará para os focos de proliferação do mosquito na sua visita, e o agente de endemia também fará, depois de formado, evidentemente, em técnico de enfermagem, olhará para a saúde das pessoas. Então, nós aumentamos a nossa capacidade, porque não tem que um fazer uma visita para olhar uma coisa, e outro ir lá e fazer uma visita para olhar outra coisa. Na casa, são todos funcionários do sistema de SUS, eles podem perfeitamente otimizar a sua visita, olhando todos os dados e informações que interessam para o sistema. Nós investimos, neste ano, 540 milhões, nós estamos falando agora de dezembro e para agora. Qual é a outra notícia boa? Nós estamos atualizando a população dos municípios de 2012 para 2016, que é o dado que nós temos. Então, aumentaremos 311 milhões por ano o repasse do PAB fixo. Aumenta a população da cidade, aumenta o recebimento do per capita da atenção básica. Então, há, dessa maneira, um aumento de recursos para a atenção básica, além dos 236 milhões que nós habilitamos em dezembro, por custeio de equipes, e mais 500 milhões que nós habilitamos em julho, de todas as portarias que estavam prontas para serem habilitadas no Ministério. Lembrar que a demanda sobre ampliação de atenção básica é do município. Ele que propõe ampliar as suas equipes, pede o recurso para o Ministério, faz a implementação e nós contribuímos. Então, fazemos o rateio. Então, não somos nós que determinamos a cobertura da atenção básica nos municípios. Eles é que propõem ao Ministério a ampliação e o financiamento dessa ampliação. Os dados, como está aqui, os valores de os 311 milhões a mais da atenção básica são função do recálculo da população pelo IBGE. Desde 2013 não se fazia essa atualização. Então, passamos agora de 4,8 bilhões para 5,1 bilhões por ano no repasse do PAB. O valor do PAB fixo está aí, que é diferente conforme a complexidade de cada município. De R$ 23,00 a R$ 28,00 por habitante ano. Mantém-se a mesma tabela. Aí estão os valores por Estado. Vocês podem avaliar quanto cada Estado receberá mais em função deste recálculo populacional. Essas são as habilitações que fizemos em dezembro, na publicação do aumento dos agentes comunitários, equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal. Isso tudo foi habilitado em dezembro. E nós vamos... O Nardi aqui é edentodontólogo, então ele quer que fale que... 746 equipes de saúde bucal. Ação corporativa. E panorama da atenção básica, são esses os dados que nós temos. No total, hoje, quase 42 mil equipes de saúde da família estão com recursos do Ministério sendo repassados. Ali estão os agentes de saúde e depois temos os agentes de endemia também. Custeio da atenção básica, R$ 20,3 bilhões em 2017, um acréscimo significativo, em função de todas essas habilitações que nós anunciamos aqui. A mudança na PNAB, que visou ampliar e integrar as atribuições dos agentes comunitários de endemia e de saúde. O reconhecimento de outros modelos e equipes, que foi muito polêmico aqui. Ah, agora o Ministério diminuiu o número de pessoas na equipe? Não. O Ministério passou a reconhecer equipes que não tinham o número mínimo estabelecido, porque aquela população não precisava daquele número de pessoas. Ontem mesmo, desculpa, sábado, eu estava em uma reunião com o prefeito, o prefeito veio e me pediu, ministro, eu preciso de uma UBS, R$ 300 mil para fazer uma UBS, num distrito lá na minha cidade. Aí, ótimo, tem 1.500 habitantes no distrito. Muito bem, mandei abrir o sistema para o prefeito pedir a UBS. Aí o meu técnico aqui fala, não, é R$ 750 mil a UBS. Mínimo. Mas ele não precisa de uma UBS de R$ 750 mil, ele precisa de uma UBS de R$ 300 mil, porque lá a população é de 1.500 pessoas. E a UBS de R$ 750 mil é para 4 mil pessoas. Então, essas coisas, gente, que ao longo do tempo, a gente precisa se comunicar com a realidade. Então, esta UBS que esse prefeito está pedindo, não vai ter o número mínimo de funcionários que tem que ter uma UBS padrão. Por quê? Porque não tem gente suficiente para ele atender. Aí o Ministério não paga, não participa do custeio, porque não é uma UBS padrão. Claro, esta flexibilização dos modelos que está aqui, reconhecimento dos modelos, significa o quê? Que agora nós passamos a ratear o custo dessa equipe, que é menor, mas que é o suficiente para atender aquela população. Então, reexplicando as mudanças da política da PNAB. As equipes poderão receber o suporte do NASF, e o usuário poderá ser atendido em mais de uma UBS. Então, com o advento do prontuário eletrônico, qualquer UBS que o usuário for, ele pode ser atendido, porque ele coloca a digital dele e abre o prontuário. Antes, o prontuário dele era físico, uma ficha, e que estava em uma determinada UBS. Então, se ele não fosse lá, o médico não tinha acesso ao prontuário dele. Então, isso também facilita muito a atuação. Gira aí para mim, que não está girando aqui o meu botãozinho. Cadê o computador? Põe aí para mim, para frente, flechinha. Não? Não? Não tem, sim. É esse, sim. Está passando ali o... Pactuado. Tudo que tem carinho de pactuado, vocês sabem que foi decisão da comissão tripartite que está aqui representada. Acabou a apresentação? Então, deixa que eu faço aqui. Ah, deu. Em 600 dias, foram investidos mais de um bilhão na atenção básica, que são todos os recursos que nós publicamos. isso nós estamos falando de habilitação de serviços permanentes. Toda vez que a gente habilita, enquanto o serviço estiver em funcionamento, o recurso será repassado. aí estão todos os serviços de atenção básica no Brasil. Então, eu quero destacar para vocês, 264 mil equipes, 14 mil novas equipes nesse período. Agentes comunitários. 25 mil equipes de saúde bucal, 3 mil neste período nosso. Então, se você pegar relativamente a 25, 3 mil, são 12, 13% a mais em dois anos, praticamente. Se você pensar que o SUS tem 30 anos, é um aumento muito acima da média do crescimento normal. Então, nós investimos, de fato, muito significativamente no crescimento da atenção básica nesse período. Os recursos de UBS fluvial, que estão liberados também, são 48 unidades dessas flutuantes. Eu fui entregar lá em Manaus, sete uma vez. É realmente muito importante, porque lá são os rios, as vias de comunicação da população. 300 milhões nós investimos na atenção básica. São aqueles 10 mil gabinetes odontológicos. Lembre-se que nós disponibilizamos. 5 mil foram efetivamente cadastrados, empenhados pelo sistema. Os demais dependerão agora de um crédito, porque não houve possibilidade de empenhar o ano passado. Liberados os 15 milhões para os kits de estimulação precoce. E encerramos aí a nossa apresentação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. do principal. Eu só pediria para a gente fazer primeiro a rodada de atenção básica. Sei que existem outras perguntas, mas vamos contar o assunto de atenção básica e depois a gente parte para outros temas. O ministro está 100% à disposição da imprensa. Ministro, Laura da Rádio CBN, sobre como é que vai ser feita essa questão da seleção das faculdades. Pode ser que para elas não seja de alguma forma vantajoso? Qual a contrapartida para as faculdades ou centros de ensino? E esse repasse, esse repasse são acho que 5 mil por aluno, né? É ao todo, nos dois anos, é isso? Pelo curso. É o preço do curso. Preço do curso. Nós fizemos pesquisa de mercado, é isso. E não pode ser que o curso que ele deseja seja mais caro, por exemplo, ou não? Não. Não, nós vamos abrir um credenciamento para as universidades que quiserem prestar o serviço a este preço. Porque fizemos uma pesquisa de mercado e como nós estamos contratando um volume muito grande, quer dizer, uma universidade vai montar uma turma inteira, duas, três, quatro turmas inteiras para atender este processo. Portanto, eles terão um volume, eles terão escala de contratação, a segurança do recebimento, né? Porque no sistema geral eles têm uma inadimplência que não acontecerá nesse processo. Então, nós achamos que com essas variáveis da segurança, da escala e da inadimplência, esse valor será suficiente e não tenho dúvida que muitas universidades se apresentarão para fazer a prestação do serviço nesse preço. E se as que não desejarem nesse preço, ficam fora do credenciamento. A gente não teria como pagar para um valor maior e para outro valor menor. Ministro, eu acho que é importante ressaltar que todas já estão consultadas, todas elas foi feito um mapeamento Brasil de todas as escolas. As escolas técnicas do SUS, as públicas e também as instituições privadas que tenham interesse em ofertar. Tem muitas escolas que hoje funcionam com turmas de 12, 15 alunos, porque são pagas e remuneradas. E nós podemos dar a oportunidade dela, com a adesão dos alunos, estarem expandindo para 4, 5 turmas dentro daquele período. Portanto, é absolutamente factível nessa pesquisa de preço que foi feita e é um registro que está sendo executado. E lembrando, ministro, que hoje o senhor está anunciando, deixando muito claro o registro de R$ 2,3 bilhões de incrementos, presidente Mauro, para a atenção básica do Brasil. Desde equipe de saúde da família, saúde bucal, saúde prisional, NASFs, habilitações de NASFs cresceram em 25% de expansão no período da sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Além de academias da saúde também, mais de 400 academias da saúde passaram a receber financiamento e mais de 10 mil agentes comunitários só hoje passarão a ter financiamento também. Só para complementar, ainda falando desse assunto, já que a gente está abrindo agora o credenciamento para essas instituições, qual a expectativa de quando é que os alunos vão poder começar a estudar? Qual é o período que elas vão ter para se credenciar? Quanto tempo dura essa burocracia? Em março a gente acha que já poderão estar cursando. A partir de março já está cursando. Arthur, da Rádio Jovem Pan. Pois não, Arthur. Bom dia, ministro. Acho que ficou muito claro, não ficou muito claro para mim, como será feito, será feita a seleção dos agentes comunitários. 30% já tem o curso técnico. 250 mil representa quanto desse 70%? Todos que quiserem terão acesso. 250 mil vagas é para que todos que estão em condições possam acessar o curso técnico de enfermagem. Todo acesso que quiser tem o curso gratuito à disposição a partir de agora. E eles trabalhando, atuando como agentes comunitários, com essa qualificação vai ter uma remuneração diferente com relação ao... Não. Eles são agentes comunitários de saúde contratados pelo município, no plano de carreira do município, com o salário definido pelo prefeito. Não há nenhuma expectativa de que haja um reenquadramento, porque ele continuará sendo um agente comunitário de saúde, embora com uma formação de técnico de enfermagem. Se ele quiser mudar para técnico de enfermagem lá, quando surgir um concurso na prefeitura, ele pode tentar um concurso para mudar de função. Mas não haverá... Nós estamos apenas qualificando a ação. Essa questão de promoção é por cada cidade. Nós não temos essa expectativa. Mas o Mauro pode falar que ele representa os municípios. E essa ação, Arthur, é parte do processo de discussão da Política Nacional de Atenção Básica, que nós fizemos no ano passado, uma ampla discussão e pactuamos. Interessa para nós, municípios, que o agente possa ofertar também assistência. Não só fazer mobilização, mas poder atender também as necessidades da população. Então, caberá a nós, gestores municipais, apresentar os agentes que não têm a qualificação, estimular as faculdades da região, do município, para se habilitarem nesse processo, para que eles possam ser capacitados. Isso é total interesse do conjunto de municípios. Só para finalizar, então eles vão ser convocados pelos municípios? Sim, eles são servidores dos municípios. O Ministério só está disponibilizando. Obrigado. Bom dia, ministro Manuela Borges, da TVCNT. Eu queria saber quantas escolas já se mostraram interessadas, onde que elas estão concentradas, em quais regiões, quais regiões que vão ficar sem essa oferta desses cursos. E também a economia esperada, com esse investimento na atenção básica, se existe uma perspectiva de economia, para o SUS, de uma forma geral, com investimento na atenção básica. Com esta qualificação, certamente, nos promoverá uma grande economia. Se nós tivermos o agente comunitário acompanhando os doentes crônicos, medindo a glicemia, medindo a pressão, cada visita, os doentes não agravarão, não se internarão, não farão amputação, não terão uma série de procedimentos que são caros para o sistema. Não há um número que eu possa agora apontar para você, porque nós vamos ter uma ação gradual. Essas pessoas só vão se formar daqui a dois anos. E, a partir daí, poder exercer essas atribuições que nós estamos solicitando. Então, a resolutividade, ela ajuda no sentido de evitar que as pessoas busquem outros graus de complexidade no sistema, que custam mais caro, evidentemente. O atendimento da atenção básica é o mais barato por habitante. Depois, na UPA é mais caro, no hospital é mais caro. Então, se a gente resolve o problema de saúde dele na atenção básica, nós estamos economizando recursos. Números de instituições que já se mostraram interessadas, e onde elas estão concentradas? Não, nós fizemos uma pesquisa com várias instituições, mas só ao final do prazo de inscrição nós saberemos onde estarão ofertados os cursos. Vamos aguardar a chamada pública das instituições. Assim que encerrar o prazo, nós apresentaríamos o mapa de quais instituições estão dispostas a participar do programa, e cada agente comunitário pode selecionar aquela que for mais próxima. Mais de 70 responderam a nossa pesquisa positivamente, em todos os estados do país. Eu queria só dar um dado, que eu acho que é fundamental. Desculpa, Laura. Pode falar, Laura. Não, era só para perguntar. Quando é que acaba o chamamento que o senhor falou, que é o final? Abril agora? Já tem uma data até o final da inscrição? Mas que dia é o prazo que as instituições têm? Pode falar o que você vai falar. Só fazer só um dado, que um pouco mais de 70% da carga de doença no Brasil é de doença crônica. Então o Brasil tem que migrar para um modelo que contemple a atenção a doentes crônicos. Se ficar continuando fazendo serviço baseado em emergência, urgência, nós não vamos mudar o perfil do sistema nunca. Essa é uma obrigação que tem que se fazer para dar um passo a mais no sentido de organizar, no sentido do modelo de doenças crônicas, de condições crônicas. O prazo vai ser 15 dias. Publica o edital amanhã. Está bem? Para definir. Mais perguntas sobre a atenção básica? Qual que é o valor per capita do custo no investimento da atenção básica e lá na ponta? O senhor tem esses dados? O custo é 5 mil per capita? Não, o custo per capita de investimento na atenção básica... 20 bilhões e 300 milhões de reais. Está escrito na nossa apresentação. Para atender. Para o ano, Brasil. Atende quantas milhões de pessoas? Não, o senhor não entendeu. O ministro disse que quando chega lá na ponta, que precisa do atendimento de emergência, o custo é 1. Claro. Eu queria saber, a média, se existe esse valor e, investindo na atenção básica, quanto que seria per capita esse investimento? Só para a gente ter uma ideia. Nós vamos te informar depois. Mas o que é? É o orçamento da atenção básica pelo número de pessoas atendidas, o orçamento da média e alta complexidade pelo número de pessoas atendidas, o orçamento das UPAs pelo número de pessoas atendidas. Como o orçamento é tripartite, a gente não tem, não é só a nossa parte de investimento que conta, é o quanto o município coloca e o quanto o Estado coloca também. Então nós vamos fazer uma... O secretário Francisco vai levantar esse dado para você. Importante é o senhor ressaltar, ministro, que investir na qualificação da atenção básica é chegar naquilo que preconiza todos os estudos, que a atenção básica tenha 80% da resolutividade das demandas do país. Então, desta maneira, somente 20% estariam contidos da população nos outros níveis de atenção na média e alta complexidade, que hoje é o grande gasto ou investimento do sistema neste processo. Mais sobre a atenção básica? Eu vou abrir agora para outras perguntas. Pronto. Bom dia, ministro. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre febre amarela, se eu me dá licença. Gostaria de perguntar primeiro com relação à atualização do número de casos. São Paulo, Min e Rio de Janeiro já divulgaram números que são bem diferentes daqueles da semana passada. Houve um aumento expressivo do número de casos. Gostaria de saber se eu já tenho. E gostaria também de uma avaliação do senhor sobre o fato de ter sido encontrado macacos mortos ali perto do zoológico de São Paulo e da necessidade de expansão da área de fracionamento em São Paulo. Acho que são mais alguns distritos. O que eu gostaria de saber é se vai ser necessário o envio de mais seringas para as doses fracionadas. Obrigada. Foi encontrado macaco morto no zoológico, que não é do zoológico. O macaco não era do zoológico. Vai ser fechado para busca de novas carcaças, o zoológico, o Simba Safari e o Jardim Botânico, por um período, como aconteceu já em outros parques de São Paulo. Quatro novos distritos vão ser incluídos na área de vacinação, com um milhão e meio de pessoas. O estado de São Paulo já requisitou um milhão e meio de seringas e nós vamos enviar. Então, isso já está resolvido. Um milhão e meio a mais. Um milhão e meio a mais de pessoas para esses quatro distritos que o secretário Davi Uipi incluiu agora na área de vacinação. Comparativamente, no ano passado, da semana anterior, você está falando dos casos, porque já publicou o boletim, mas todos publicaram ou não? Hoje não. Hoje, terça-feira, à tarde, nós publicaremos o boletim, porque alguns estados ainda não disseram. Então, nós não podemos fazer o balanço. Mas, na semana epidemiológica da terça-feira passada, que nós temos os dados de todos os estados, em 2016-2017, nós tivemos 271 casos com 35 óbitos. Na semana epidemiológica idêntica de 2017-2018, 99 casos com 20 óbitos. Portanto, a situação deste ano é bastante mais adequada e controlada do que o ano anterior, por diversos fatores preventivos que nós estabelecemos e que estão produzindo agora os seus efeitos. O secretário Adeus vai falar sobre as medidas que foram tomadas e que provocam essa redução de casos neste ano, embora a área exposta de pessoas neste ano, você tenha uma população muito, muito, muito maior do que do ano passado. Bom, bom dia a todas e a todos. Ministro, veja, em relação ao mesmo período do ano passado, e no período que nós falamos, que anteveio a isso, nós fizemos todas as medidas necessárias que passavam. Primeiro, pelo apoio aos estados e municípios, do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de recursos necessários. Fizemos isso durante todo o ano. A garantia de todas as doses necessárias, para que os estados possam fazer frente a essa estratégia, a mais do que a rotina normal, que é em torno de 2,2 milhões de doses por mês. Então, desta forma, nós ainda, além da garantia das doses mensais, além da garantia dos recursos necessários da ampliação das doses, nós fizemos a estratégia da compra e fizemos, ministro, lembra, em maio, junho do ano passado, a questão da programação do funcionamento. Em dezembro, no final de novembro, fizemos o treinamento junto com a Opas, o OMS, o Ministério da Saúde e os estados envolvidos no processo, fazendo toda a garantia do treinamento, toda a dispensação. Hoje, nós temos todas as condições necessárias para o enfrentamento. Lembrando que, além disso, fizemos uma reestruturação na rede de laboratórios. Hoje, o diagnóstico, conforme a determinação do senhor, o prazo máximo de diagnóstico é de 15 dias. Isso é uma coisa que o senhor bateu muito do ponto de vista da resposta. Porque, além da resposta epidemiológica, é importante o dado laboratorial. Então, essas foram estratégias que levaram, hoje, a gente poder dizer que, de acordo com cada governança estadual, o Ministério deu todo o suporte necessário e o que está sendo posto hoje é fruto, justamente, desse planejamento e do controle. O prazo do resultado dos testes. Exatamente. Acabei de falar, o senhor brigou e bateu na mesa. Hoje, estamos há, no máximo, 15 dias, os resultados são entregues, tanto de primatas quanto de humanos. Muito bem. Pois não. Ministro, eu queria umas perguntas quase que didáticas, porque a gente tem recebido também muitas dúvidas. A primeira delas é, a gente tem visto alguns casos de pessoas que morrem por efeitos colaterais das doenças. Essas pessoas, assim, quais são os casos que são contraindicados? O excesso de dosagem, no caso que uma pessoa já tenha tomado alguma dose da vacina antes, pode levar a esse caso, assim? A pessoa pode morrer por isso, por excesso? Eu queria, também, uma pergunta que é um pouco até curiosa, mas, para a gente não gerar mais alarde com relação à morte de macacos, macacos são animais e todos os animais morrem. Quais são as circunstâncias, por exemplo, que uma morte de macaco tem que levar, tem que pedir a atenção da população? Por exemplo, ele não costuma morrer em área urbana, ou etc. Mas focar, principalmente, nessa questão das pessoas que estão tendo efeitos colaterais. Só para a gente responder essas dúvidas. Três pessoas já morreram esse ano, e sei, três estão em investigação que morreram por ter tomado a vacina, por efeito adverso da vacina. Isso explica por que não se vacinou todo mundo. Ah, por que não vacina, então, todo mundo? Porque tem um risco à vacinação. Então, se a pessoa está numa área que não tem nenhum risco dela pegar a febre amarela, a vacina, para ela, é um risco que ela não precisa correr. Então, há as pessoas que têm alergia à proteína do ovo, porque a vacina é incubada no ovo da galinha, as pessoas que têm baixa imunidade, essas têm risco se tomar a vacina. Então, as crianças menores de nove meses também. Então, e os idosos têm que fazer uma avaliação, como nós falamos, da equipe da saúde, se podem ou não tomar a vacina. Tomar mais uma vacina, não é excesso de doses, não é o caso. Não tem um efeito adverso. O efeito adverso é a baixa imunidade da pessoa, porque é uma vacina de vírus vivo, você inocula o vírus vivo, a pessoa desenvolve os anticorpos, e por isso que está se provando no estudo da Fiocruz, que quem tomou a vacina fracionada e quem tomou a vacina integral desenvolve anticorpos suficientes para mantê-lo imunizado. Por esses oito anos que o estudo existe, isso está confirmado. Então, didaticamente é isso. As faixas de recomendação são essas, se alguém quiser complementar a informação, é isso. A morte do macaco, gente, o macaco é um anjo para nós. Ele avisa a circulação do mosquito que transmite a febre amarela. O macaco é o hospedeiro, ministro. É, o hemagogo, o infecto é o macaco, o macaco morre e a gente verifica se aquele macaco morreu por febre amarela, é porque naquela região o mosquito silvestre que transmite a febre amarela está circulando. Então, as pessoas que adentram a mata, que moram naquele entorno, devem ser vacinadas e se proteger. Então, o macaco, para a gente, ele nos dá um aviso prévio, um alerta para a circulação do vírus. Pode falar, passa para a gente. E aí a gente verifica se é por febre amarela ou não, mas toda morte de macaco a gente manda para o laboratório, que agora, em 15 dias, já está dando resposta. Pode falar, adeus. Olha, do ponto de vista prático, é importante que a gente analise que a morte de um primata é um evento sentinela, que tem uma vigilância do ponto de vista de primatas, do ponto de vista de morte de animais, e tem também uma vigilância do ponto de vista entomológico. Então, é importante isso. Em relação ao ministro, uma coisa que a gente tem que lembrar também, são duas questões. Uma é que nós definimos, ano passado, a resolução da OMS, definindo que seria uma dose única, que isso é uma coisa que já estava estabelecida via OMS, que nós acordamos. E a outra, só para lembrar, nas ações que nós fizemos, é a questão da ampliação da fábrica do laboratório Lips no Rio, que irá produzir também vacina, que o senhor deve fazer uma visita essa semana. Só mais uma, eu prometo. Fica à vontade. Não, pode perguntar à vontade. As suas dúvidas são as dúvidas da população, e vocês fazem para nós o favor de esclarecer. Que bom. E falando em população também, uma coisa que tem circulado também, inclusive até alguns especialistas, é a relação, por exemplo, desses casos lá em Minas Gerais, com a tragédia que aconteceu em Mariana. Tem pessoas que relacionam essas duas histórias. O caso da Samarco, que houve morte de muitos animais, com o surgimento de mais mosquitos e doença agora. O Ministério apura se isso pode ter relação? Isso já chegou ao ouvido de vocês? Isso pode ter algum fundamento? Não há um estudo que comprove. É uma tese que está estabelecida, mas ninguém fez um estudo técnico, uma pesquisa que comprovasse a relação causa-efeito de Mariana com a questão da febre amarela. Portanto, para nós, essa informação não é uma informação oficial, porque temos que ter alguém que faça uma pesquisa científica que nos prove que há essa relação. Ministro, a gente tem acompanhado que, em diversos locais no Rio de Janeiro e São Paulo, há filas que as pessoas estão dormindo na fila para conseguir a vacina da febre amarela. Vocês estão mapeando esses lugares, reforçando, porque chega a ser até desumano, não é, ministro? A nossa campanha publicitária deste período será informação para todos, vacina para quem precisa. Nós tivemos, no ano passado, no episódio da questão da febre amarela, vacinamos 2 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, que em nenhum momento foi área de recomendação de vacinação. Mas as pessoas foram às unidades de saúde e nós disponibilizamos a vacina. O que está ocorrendo agora é que determinadas regiões, ou por uma informação regional, alguma desinformação, na verdade, provoca uma correria das pessoas para a busca da vacina no momento em que a rede não está preparada para este fornecimento. A partir de quinta-feira, haverá a estruturação da rede para a vacinação em massa. 20 milhões de pessoas serão vacinadas em 50 dias. Então, nós precisamos da mobilização. Vou lembrar vocês que uma ampola de vacina, quando aberta, dura seis horas, a sua validade. Então, se você não usar aquele conteúdo em seis horas, você perde a eficiência da vacina. Então, a fila de pessoas, a organização da vacinação é fundamental para o aproveitamento das doses de vacina que nós temos. Então, nós precisamos, cada ampola, a partir de quinta-feira, São Paulo e Rio iniciarão vacinação fracionada naqueles mais de 100 municípios que já estavam selecionados por eles para a cobertura. Então, no caso de São Paulo, eu vi na imprensa que vai distribuir senha. Cada um vai se organizar da maneira possível. Agora, infelizmente, as pessoas estão buscando a vacina sem a convocação dos órgãos do SUS, do sistema de vigilância. Então, ela chega na unidade e não há vacina disponível. Mas, haverá dentro do planejamento que foi previsto e será implementado a partir do dia 25, a vacinação de 20 milhões de pessoas em 50 dias. E nós temos estoque de vacinas para vacinar todos os brasileiros que não foram imunizados até hoje, se precisar, neste mesmo período. Nós não temos nenhuma dificuldade de dar cobertura integral. Por que, então, não manda vacinar o Brasil inteiro de uma vez? Porque tem risco para quem toma a vacina. Então, não há risco, não há necessidade da vacinação. Mas, se fosse recomendado tecnicamente, nós faríamos a vacinação, neste momento, de todos os brasileiros que nunca se vacinaram, sem nenhuma dificuldade. Ministro, acho que é importante ressaltar duas questões. A vacina, nos municípios que estão em rotina, sempre teve uma baixa procura e um alto desprezo ou descarte de doses, exatamente pelo tempo de vida útil da vacina pós-aberta. Porém, neste período onde há uma maior circulação e o noticiário mostra essa situação, há muitas pessoas que não necessitam neste momento tomar a vacina e estão indo. E as unidades básicas de saúde também têm uma capacidade humana que é temporal e que é aquilo que é possível. não adianta nós colocarmos a questão de segurança do paciente para atender um número maior de pessoas. Então, os municípios e os estados têm tido um critério extremamente grande na segurança do transporte e da aplicação desse número de doses no número de pessoas. então é limitado também a quantidade de pessoas dia pela capacidade de trabalhadores no sistema nessas unidades especialmente que hoje fazem parte das áreas de risco. Muito bem. ministro, o senhor falou que serão encaminhadas novas unidades de seringas para São Paulo. Eu gostaria de saber quando elas chegam e gostaria de saber se tem alguma previsão de quando essas seringas para as doses fracionadas vão chegar, essa nova encomenda de 20 milhões que foi feita, quando isso vai chegar. E eu gostaria também de saber se você já tem um cálculo de quantas pessoas foram vacinadas contra a febre amarela nessas últimas semanas. Obrigada. Bom, ministro, duas coisas. Primeiro é o seguinte, o Estado e os municípios de São Paulo não precisam esperar as novas seringas porque o que ele tem em estoque já dá para ele tocar e a nossa reposição é tranquila. Em relação à questão da nova compra nós já discutimos a OPA já está potenciando o envio de doses por sugestão do ministro nós dividimos em quatro lotes para que a gente possa fazer isso de forma mais concatenada e mais organizada e dessa forma a gente poder manter os estoques tranquilos do ponto de vista de oferta. Em relação à questão do número de... Elas estão chegando elas continuam chegando além dos estoques que nós já temos nós temos já seringas liberadas no Rio de Janeiro já em liberação a Fandegari já temos a liberação de novos lotes para importação para importação em relação ao quantitativo de pessoas vacinadas isso é um processo dinâmico porque os estados eles primeiro vacinam depois eles colocam no sistema então à medida que os dados estaduais e nossos forem compilados eles vão sair junto com os relatórios normais semanais. Pois não pode falar. Ministro Cleide Lopes da TVNBR a gente percebe que essa questão da febre amarela é meio que cíclico eu me lembro que em 2008 teve essa mesmo alvoroço depois 2011 inclusive que eu vacinei não seria possível prever fazer um estudo sobre o comportamento desses mosquitos ou para prever para evitar alvoroço porque é sempre nessa época do ano e é sempre essa loucura não daria para fazer um estudo para prever isso aí evitar esse punhado de coisa que anda acontecendo a circulação do vírus é sazonal neste período é que acontece a circulação do vírus e é nesse período que nós temos a oportunidade da imunização o que nós estamos falando aqui é o seguinte das 13 milhões de vacinas que todos os anos nós entregamos em todos os postos de saúde do Brasil o desperdício é muito grande porque as pessoas não buscam quando não há notícia do problema as pessoas não vão às unidades de saúde então se você vai a uma unidade de saúde pede para ser vacinado de febre amarela a enfermeira vai abrir uma ampola e vai lhe dar a vacina se não aparecer mais ninguém em seis horas ela perde as outras cinco doses que estão na ampola então esse processo por isso é que fala ah mas abaixa a cobertura porque ele se não tem escala não tem possibilidade com o fracionamento da vacina cada ampola vai vacinar 25 pessoas então tem que ter uma campanha de vacinação por isso que tem que se organizar a campanha convocar a população e tem que ter escala e organização senão a gente perde muito o insumo a vacina por falta de de haver a possibilidade de aproveitar a vacina no seu período de validade entendeu vai ter a campanha a campanha publicitária já está pronta e iniciará junto com a chamada da quinta-feira uma campanha do ministério nas áreas de vacinação que estão estabelecidas então o município que o secretário de estado definiu que vai ser vacinado a população toda será vacinada no município vizinho não haverá vacinação então é preciso que a campanha fique clara que é para os municípios onde há a recomendação de vacinação Oi ministro tudo bem Carolina da agência Reuters se eu não me engano ano passado o programa nacional de imunizações junto com o ministério fez um pedido acho que para biomanguinhos de 48 milhões de novas doses para 2018 existe algum estudo aqui dentro do ministério para revisar esse pedido para pedir a mais tendo em vista esses recentes casos aí eu tenho uma outra pergunta depois veja bem nós já este ano compramos 48 milhões de doses de biomanguinhos porque ela precisava fazer a triplice viral que não foi feita ano passado ano passado só se produziu vacina de febre amarela esse ano como nós estávamos com um estoque estratégico mais muito mais tranquilo porque a gente já previa a necessidade nós temos o estoque liberamos biomanguinhos para fazer só 48 milhões de doses mas vamos inaugurar uma fábrica da Libes que fará mais 48 milhões de doses a partir da liberação da Anvisa da validação da planta eles já estão produzindo a vacina mas a Anvisa tem que ir lá validar o processo de produção para que a vacina possa ser ofertada à população nós eu vou fazer uma visita a essa fábrica convidá-los todos para visitar a nova fábrica para vocês entenderem que nós já sabíamos já prevíamos esse assunto desde o ano passado e por isso que nós estamos hoje numa situação de muita tranquilidade frente ao processo tudo está programado tudo está planejado as seringas estão aí a fábrica nova de vacina está pronta tudo está correndo dentro do previsto a fábrica devia estar produzindo em dezembro por problemas técnicos de validação da planta a visita será feita em fim de março da Anvisa para validar a planta e nós teremos uma produção ainda muito maior de vacinas mas como eu já disse se fosse preciso hoje vacinar todos os brasileiros que não foram imunizados antes nós poderíamos fazer não há risco nenhum desaparecimento a segunda pergunta é a seguinte existe algum tipo de preocupação com a circulação de pessoas por conta do feriado de carnaval eu sei que o carnaval é feito em grandes centros urbanos mas por exemplo o interior de Minas tem algumas regiões que o interior é muito mais movimentado muitas pessoas fazem retiros no carnaval não vão para a folia vão para um retiro espiritual vão fazer então essas pessoas tem que se vacinar com antecedência mínima de 10 dias 12 dias porque como nós falamos a vacina é um vírus que vai provocar no organismo a produção dos anticorpos e tem um tempo para isso então quem vai no carnaval para áreas de mata para áreas de risco deve se vacinar com antecedência mínima de 10 dias ministro as nossas áreas gostariam também de solicitar dada a presença e a informação extremamente qualificada que a nossa imprensa tem dado ao tema mais um serviço de utilidade pública extremamente necessário para este momento é importante ressaltar que todas as pessoas que são doadoras de sangue devem doar sangue antes de tomar a sua dose de vacina portanto para não termos desabastecimento nos nossos bancos de sangue de todo o Brasil é importante que utilizemos o serviço de utilidade pública do nosso quadro da imprensa para orientar a população que antes de tomar a vacina procure os hemocentros façam a sua doação de sangue mantenham os estoques regulares para outras emergências e aí sim recebam a sua dose de vacina aqueles que necessitam tomar a vacina pois não pega o microfone aqui por favor essa é uma informação muito importante que o doutor Nardi passa só lembrando que quem tomou a vacina e quer doar que tem que ter pelo menos um intervalo de 28 dias para essa doação muito bem pois não Ok, ministro Nelly Macedo TV Diário eu queria saber como é que vai ser a imunização especificamente na região nordeste e que estados na região estão livres da febre amarela do risco Adeus A região nordeste não é área de vacinação com exceção do sul da Bahia e que está programado em tese somente na região que já é área de rotina e o que nós temos programado é salvador só após o carnaval mas o nordeste com exceção da Bahia não é área de vacinação a não ser para as pessoas que vão sair do nordeste para ir para áreas de zona de risco e ter que vacinar E o Maranhão como é que é a situação do Maranhão? A mesma do nordeste você tem a mesma situação você tem área de risco quem for viajar para a área de risco vai ser vacinar Eu pergunto porque numa outra coletiva a gente recebeu um mapa em que o Maranhão ele constava na área de risco Ele é rotina De rotina É isso que eu digo Na rotina Ele já é área de vacinação há muito tempo Já existe uma área de estabilidade 22 Pessoal isso é importante e o papel da imprensa é extremamente Aquele mapa está vazio Veja O que é que nós estamos falando Tudo aquilo que está estabelecido dentro do sistema já há alguns anos isso é prioritário para nós Como é que nós fizemos? Nós colocamos a vacina Todos os municípios têm capilaridade para fazê-lo Os estados têm governança E dessa forma é importante a gente ressaltar isso Além da questão da urgência de algumas áreas por conta dos episódios de sentinela de episodia que a rotina seja cumprida estabelecida e seja feita porque isso vai fazer dar a tranquilidade epidemiológica necessária Vamos lá Mais alguém? Ministro Eu gostaria de perguntar sobre o risco de febre amarela urbana com o aparecimento a notícia de macacos mortos na região próxima do zoológico gostaria de saber se há algum receio de febre amarela urbana E gostaria também de perguntar para o senhor sobre o comunicado que foi feito ontem pela OMS queria uma avaliação do senhor sobre o comunicado e também pelo fato do Brasil ser classificado como grau de emergência 2 de 1 a 3 isso também em virtude da febre amarela gostaria de uma análise do senhor Obrigada não há risco nenhum apontado pela área técnica de transmissão urbana quanto a questão da OMS nós fizemos a nota técnica foi feita em acordo com a nossa área técnica também então o Márcio pode falar o Adeus pode falar o Márcio pode falar essa é uma classificação padrão da Organização Mundial de Saúde para dar a verdadeira atenção ao problema de saúde pública que a gente vive mas todas as medidas que devem ser feitas estão sendo executadas inclusive toda semana a gente tem uma conferência com a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde convidamos profissionais tanto da Organização Pan-Americana da Organização Mundial de Saúde para vir até o Brasil acompanhar o trabalho inclusive até o final da semana está chegando dois técnicos da área de imunização para acompanhar a estratégia de fracionamento e estamos trabalhando junto com a Organização Mundial de Saúde e seguindo todas as recomendações feitas é uma medida preventiva cautelar que a Organização Mundial de Saúde tem que fazer até porque somos produtores de vacina exportamos para o mundo e é papel deles acompanhar isso junto ao Brasil e o Brasil está fazendo tudo o que deve ser feito como país signatário da Organização Mundial de Saúde e do Regulamento Sanitário Internacional Foi feita alguma avaliação uma discussão para se elevar esse grau de emergência de alerta para três e que dias que esses observadores da OMS chegam no Brasil e para onde eles vão? Então, mais uma vez toda a situação epidemiológica divulgada pela Organização Mundial de Saúde e também as recomendações para viajantes são nos enviados antes essa comunicação se eu não estiver enganado foi feita ontem ou antes de ontem antes da publicação e os profissionais da Organização Mundial de Saúde chegam que dia agora? Dia 29 Dia 29 chegam para São Paulo e vão acompanhar o fracionamento no estado de São Paulo Você acompanhou ao vivo direto do Ministério da Saúde em Brasília o anúncio de novos recursos para o fortalecimento da atenção básica principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde O ministro Ricardo Barros disse que serão disponibilizadas 250 mil vagas de cursos em formação de técnicos em enfermagem para profissionais da atenção básica como agentes comunitários e de endemias A ideia é trazer mais resolutividade para os atendimentos e visitas nas residências diminuindo internações e agravamentos de problemas de saúde O investimento será de 1 bilhão e 250 milhões de reais na abertura de vagas de formação em técnicos de enfermagem Os cursos terão duração de dois anos O ministro também anunciou o aumento de 311 milhões de reais nos repasses para os atendimentos da atenção básica em 2018 E nós ficamos por aqui Você acompanha mais sobre esse assunto nos nossos boletins ao longo da programação Continue na NBR e a TV do Governo Federal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.